Esse som que você tá ouvindo, isso aqui, é um ventilador que faz vento. Eu quis dizer que ele não tá refrescando, porque o vento, ele sai quente. É tipo uma estufa. Mas é a única fonte de ar oxigênio que eu tô tendo nesse exato momento. Aqui no sul não é de Deus. Deus, ele olhou assim pro sul e falou, vocês vão ter frio? Eu vou fazer vocês morrer no verão também. Não sei. Eu não aguento tudo de mau humor, isso me irrita. Tento desligar, vou fazer o vídeo. Eu vou sobreviver, cara. Vamos chamar a vinheta. E aí, seus bagosteiros, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje vai começar bem polêmico. Eu quero fazer polêmico. Eu quero criar um vídeo polêmico. Na verdade, não. É porque eu realmente preciso de você até o final desse vídeo. É muito importante ter a visualização, né? A gente precisa da visualização. A gente precisa, inclusive, do like. Mas antes de mais nada, você tem que se inscrever nesse canal. Então já se inscreve nesse canal. Confere esse vídeo da semana. Lembrando que tem vídeo da segunda, quarta e sexta. Me acompanha nas redes sociais pra você ver quando saem os vídeos, tá? Grudou, grudou a bunda. Eu tô de calcinha embaixo. Não pense que isso tá sexy, tá? Não é porque... Ai, eu tô de calcinha. Não, tá calor. Sim. É um gelo. Em gelo. No vídeo de hoje, eu resolvi fazer algumas anotações. Algumas anotações importantes sobre alguns comentários que geralmente não é que a pessoa fala por maldade, tá? Quero deixar muito claro. Acontece que tá enraizado e a pessoa não vê o quanto aquilo não faz sentido na humanidade. Então, de acordo com essas anotações... Irritante, né? Pra falar bem a verdade, eu tô de TPM e tô inventando alguma coisa pra descarregar a minha raiva. Eu resolvi pegar algumas situações que acontecem com a gente. A gente fala, pessoal, a viadagem do mundo, né? O vale do mundo. Caso você não seja, você vai entender o quanto essas situações são, de certa forma, desconfortáveis pra gente. Eu vou tentar deixar ela de uma maneira bem fofa, bem engraçada e bem explicativa. Quando você é amigo da pessoa e a pessoa pergunta, assim, não porque você é lésbica ou porque você é gay, não. É pergunta por curiosidade, assim, conversa de amiga. Assim como ela perguntaria pra uma pessoa hétero, sabe? Indiferentemente da sexualidade. Agora, sabe aquela pessoa que você conheceu, sei lá, semana passada? Novo colega da escola, novo colega da faculdade. Aí descobre que você é do vale e começa a fazer umas perguntas que você fica, vamos ser mais amigo primeiro? Tipo, vamos, não tem essa intimidade com você. Aí começa a fazer umas perguntas que a gente fica, não, tô entendendo. Resolvi fazer uma análise. E se esse tipo de situação acontecesse ao contrário? Tipo o CD da Xuxa. Você toca ao contrário e começa a ouvir uma seita satânica. Começando pelo clássico. Ai, meu Deus. Ela é lésbica. Meu Deus. Ela beijou uma menina? Eu sabia. Eu desconfiava. Sabe o que você me desconfia desde que ela era pequena? Ela ficava brincando muito com o menino, sabe? Essas coisas assim. A gente fica pensando, né? Que a pessoa vai ser um pouco diferente. Desconfiava. Começa errado aí, né? Mas a gente vai analisar a situação. Aqui a gente tá falando sobre um canal que analisa as situações. Isso aqui é isso tudo. Isso aqui é cultura. Pare, juro. Tá o calor. E os pais dela? Deve ser um choque, né? Por mais que a gente desconfia quando ela é pequena. Deve ser um choque, assim, saber que realmente a pessoa gosta. A gente aceita hoje em dia, né? Tipo, hoje em dia as pessoas são mais liberais, assim. Mas deve ser muito complicado pra um pai e pra uma mãe. Deve partir o coração. Eu acho que o meu pai e a minha mãe vão morrer se soubesse que eu sou lésbica, né? Faz o contrário. Tipo, o CD da Xuxi. Cara, eu não sabia que ela era do mal! Desculpa, trocadilho bosta. Só segue. Fluxo. Eu sei, eu também anotei a piada. Não gostei. Eu sempre desconfiava que ela fosse hétero. Desde pequenininha, ela brincava com bastante coisa de menina, sabe? Brincava de Barbie, umas coisas assim. Tá, eu também brincava de Barbie. Inclusive, eu tinha várias Barbies. Mas elas não namoravam quem? Elas namoravam a Suzy. Adorava brincar e andava muito com menina também. Eu desconfiava. Eu me sentiria muito mal no lugar dela por deixar os meus pais desse jeito. Porque os meus pais iam morrer. Eu dizia, eu morreria se eu soubesse que eu estivesse namorando com um menino. Foi minha primeira experiência lésbica. Eu fazia minhas Barbies namorar. Desculpa, mas se você acha que a gente é influenciado de alguma forma, tá enraizado. Tu nasce, aquele negócio já tá ali, entendeu? Você pega a Barbie e daí você olha assim. Olha só! É com a mesma naturalidade que uma menina que vai brincar de Barbie, ela é hétero, né? Ela vai brincar com a Barbie e ela vai ter um namoradinho quem? A mesma naturalidade das coisas. Só que o outro lado, que é o lado homossexual, ele meio que não é muito... Exposto pelo fato de eu não ser aceito. E eu não posso deixar passar aquelas pessoas que acham que você gosta de uma coisa porque você odeia a outra. Miga, eu acho que tu só gosta de mulher porque tu odeia homem. Isso não só não faz sentido nenhum naquela situação, como em nenhuma outra situação da vida. Não faz sentido nenhum. Miga, eu acho que tu gosta de homem porque tu odeia mulher. Verdade. Tem um que me irrita no nível, no nível que eu resolvi assim, com vontade de colocar na situação contrária porque é muito assim... Por que que eu tô... Tá, daí me fala, quem que é o homem da relação? Quem que é a mulher da relação? Como assim, amiga, a gente continua sendo duas mulheres independente? Não, mas tipo assim, quem que é o homem na hora, sabe? Também me entendi. Entendeu? Me irrita muito esse lance da pessoa... Aquela pessoa que não tem intimidade, sabe? A pessoa que tem intimidade, você... Ah, quem que é passiva? Quem que é ativa? Ok, se você tem intimidade, meu, a gente pode super conversar sobre esse tipo de coisa agora. A gente continua tendo duas mulheres, amiga. Vocês... Acho que tem um... Será que ela tá... Colocando aqui pra vocês um fato científico. A NASA disse... Tá? Falei. Gente, eu vou matar alguém hoje. Toca fogo com cor. Ai, que bom ver vocês juntos. Isso que importa, né? Isso que importa, realmente. Tá, mas você me fala, quem que é o homem e quem que é a mulher da relação? Eu sou o homem, eu... Eu sou um homem e ela é o... Não, mas assim, quem que é o homem? Sabe, na hora do... Eu sou um homem, eu sou uma mulher, somos um casal. É o heterossexual e... Preciso levantar esse assunto polêmico sobre os homens. Claro que tem muita mulher no meio também com esse pensamento, mas em sua maioria os homens por causa de algumas coisas que já são, né, encucadas, assim, colocadas dentro da nossa sociedade. Que a gente sabe que é um machismo pra caramba, aquela afirmação da masculinidade. Você não é homem, você não é homem. Meio que o pensamento... Então, por exemplo... Ah, não. Tu improvisou o bigodinho pra fazer o cara? Sim. Não tinha outro, não dava pra comprar um, não tinha um outro acessório. Tira fora, né? Tira fora. Vamos continuar? Tirar ele, tirar. Só um pouquinho. Vamos continuar e aí... Tira fora. Tirar. Eu tô parecendo muito um pra adolescente que fez Power Rangers. Gente, eu tô igual o ator de Power Rangers. Eu preciso que muitos homens entendam que você gostar de homem não te faz uma mulher. A não ser que você seja homem. Mas se você é um homem que gosta de um homem, você continua sendo um homem. Cara, tu acredita que o Sérgio tá pegando homem? Jogava bola com o cara, a gente jogava bola com o cara, tu acredita que ele tá pegando um homem? Eu não acredito, eu achava que ele era homem. Eu achava que ele era homem, não achava que ele era mulher, não. É porque eu sou macho. Eu sou homem. Nesse vídeo a gente não vai entrar em questão nenhuma sobre transexual, sobre nada desse tipo. Eu só tô falando da sexualidade, isso aqui. Daí eu tô deixando muito claro que você não vira uma mulher por gostar de um homem se você tem um pipizinho ali embaixo. Não, né? Diga. Homem é a gente. Eu e você, nós somos homens. A gente é homem, homem. É muito importante as pessoas saberem que eu sou homem. Homem é homem não faz essas coisas. Seja homem, não. Aí se você leva a sério esse tipo de comentário, esse tipo de frase, eu começo a pensar o que que passa na cabeça da pessoa, o que que ela espera desse diálogo, sabe? O que que ela realmente espera que uma outra pessoa responda pra ela? Ô cara, por que que tu não cumprimentou o Sérgio lá, não? Ah não, cara, depois que o Sérgio virou, eu não enrola nada. Ah, é verdade. É verdade, ele virou um... Desculpa, eu só consigo pensar que passa algo do tipo no cérebro. Outra coisa que eu não entendo é que tem um medo. do meu cabelo. Tá bem horrível. Ah, esse tem que ter medo. Que medo de viado. Que medo de gay. Que medo de abraçar um cara. Que medo. Ai, a piada do sabonete no banheiro vai abaixar. Vou pegar o sabonete, vai querer dar o... Não faz sentido, sabe? Que isso, cara? Tá abraçando o Sérgio. Tu também tá nessa? Oi. Virou mulher agora também. Ai, meu Deus. Cadê meu piso? Só a verdade. E aí você começa a conseguir explicar pro cara, tentando... Sabe aquela esperança na sociedade? Esperança na humanidade? A mesma esperança que Deus teve lá em Noé. Toma merda, eu vou limpar tudo isso aqui. Aí ele é assim, não, vou dar uma chancezinha. Vou botar eles aqui, os animais e vou botar. Você tem essa esperança. E aí você começa a explicar isso, de que o fato de você abraçar uma pessoa que gosta de alguém do mesmo sexo, isso não faz você, homossexual nem faz você perder o seu pipi, muito menos você virar alguém do outro sexo. Você continua sendo a mesma pessoa e a única diferença provavelmente vai ser a educação. Enquanto você explica, aquela pessoa, ela fica parada, eu olhando. Aí ela para e continua pensando, e ela continua pensando, e ela continua pensando. Aí você pensa, cara, ela com certeza, essa pessoa está colocando dentro de si. Faz sentido o que você tá falando? Que a sociedade, ela pode seguir um fluxo mais de boa, do bem, né? Uma coisa saudável, se incomodar, se é o saco de ninguém. Aí ela começa a se debater, tem um ataque morto. Toma, empolguei aqui. Faz isso, dá um ranço. Ele tá lá pensando, ele não quer perder esse pensamento, e aí ele começa, vou dar aquela questionada, ele começa a dar questionada. Cara, isso não tá certo, meu. Digam, isso não tá certo, não. Tem cara passando maquiagem, homem, homem passando maquiagem, cara. Depilando o sovaco, faça-me um favor. É difícil, né, tá no gen, né? Não consegue alguma coisa complicada. Cara, mas isso na verdade não tem nada a ver com sexualidade, né? Eu só vou depilar o sovaco por uma questão de higiene, por uma questão de estética. Mas isso é coisa que se faz, é ficar depilando o sovaco, como que o homem não depilou o sovaco? É hoje que eu vou mandar uma alma pro céu. Se você não sabe, assim, ó, Deus, ele não é homofóbico, tá? Ele gosta da galera no geral. E eu realmente queria mandar essa alma pro céu, porque o capeta não tem paciência pra isso, não. O mais importante tá aqui, cara. Valorizar quem tá aqui, eu acho que não tava na Bíblia, é isso, né? Eu e o meu próximo como você mesmo. Jesus, aquele cara lá, é... Por que que ele não entendeu ainda? Aí o que acontece? O capeta não tem paciência e volta pra cá pra encher o saco. E daí eu prefiro mandar lá. Ele tem uma paciência aqui que eu faço. É, eu tô avisando. Eu tô avisando pra galera ler mais a Bíblia. Eu sei, ele tá falando aqui embaixo, o Satanás, que realmente ele tá cansado. Ele não tem muita paciência, sabe? Ele tá cansado de receber essa galera, assim. Aí ele tá pedindo, assim, pra vocês lerem mais a Bíblia, pra vocês entenderem, pra irem pra lá. Porque ele tá cheio aqui já. Tá puxado, né? Ah, tá puxadaço. Vocês acham que ele tá mandando esse calor por quê? Porque ele tá irritado, ele tá dizendo, vocês querem ver o que é o inferno? O inferno que eu tô passando com essa gente aqui embaixo. Então, agora eu vou mandar o inferno pra vocês que não ensinam as pessoas a lerem a Bíblia direito. Aí você pensa que tá tudo sendo salvo. Aquela alma, ela vai, ela vai ser salva. Aí isso acontece. Não, não, isso pra mim não, não, não. Porque na minha época, digo, na minha época tinha esses valores. Homem era homem. Mulher era mulher. Não tinha esses versículos, não. Não tinha esse negócio, não. E aí isso acontece depois. Se você quer que aquele seu amigo não tenha um colapso nervoso e que ele vá pro céu porque o capê tá me enchendo o saco e tá trazendo esse calor aqui de castigo porque a gente tá mandando todo mundo lá pra baixo, não tá ensinando direito a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você goste desse vídeo. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você já presenciou algum tipo de situação constrangedora, seja você homossexual ou não. E daí coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo colocando mais situações constrangedoras que acabam acontecendo ainda no cotidiano, mas que não precisariam acontecer, né? Então eu termino esse vídeo por aqui, com o cabelo aqui, com o suor. Perdi meu gelo. Ai, cadê meu gelzinho? Lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Eu realmente estou pingando o suor de sobreviver. Tchau. 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 Tchau.